Música O que deve fazer Cê vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou Cê vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim 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 Uma boa menina faz assim Uma boa menina rebola assim Quica, quica assim, senta assim Não me interessam o que pensam de mim Eu sinto assim, quico, quico assim Uma boa menina rebola assim Quica, quica assim, senta assim Não me interessam o que pensam de mim Eu sinto assim, quico, quico assim Não deixem te dizer O que deve fazer Cê vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim, vem Seu jogo acabou Seu jogo acabou E o baile começou Cê vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim 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 Uma boa menina faz assim Uma boa menina rebola assim Quica, quica, quica assim Quica, quica assim Senta assim E tem E aí E aí E aí